O nosso compositor Júnior, Júnior Rasta, valeu aí, mano, pela santa inspiração que Deus te deu para fazer essa música linda, maravilhosa. E obrigado, a Salmo 40 te agradece por ter dado para a gente fazer o som. Obrigado, mano. Um abração, que o Senhor Jesus Cristo possa estar sempre no teu coração. Ó ele ali, ó o dono da música. Salmo 24 O Senhor é a terra e plenitude A natureza com toda sua beleza Foi Deus quem criou céus e mares Cachoeiras e rios, serras e vales Quem subirá ao monte de diá Exuá a magia Cristo, 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 Cristo dia, dia, dia Jeová Aquele que é limpo de mãos E puro de coração Que não entrega a sua alma a vaidade Não jura, não jura, não jura, não engana nossa mente E se receberá como benção a parte de ar Conhecerás o caminho da verdade A luz, a luz, a luz, Jesus, 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 Jesus Cristo, 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 diá, 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 O Senhor é a terra em frente A natureza com toda sua beleza Quem subirá ao monte de Tchá Deixe o ar a magia Cristo, 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 Tchá, Tchá, Tchá Cristo, 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 Tchá, Tchá, Tchá Aquele que é limpo de mãos E puro de coração Que não entrega a sua alma a vaidade Não jura, não jura, não jura Enganosamente E se receberá como bênção a paz de Tchá Conhecerás o caminho da verdade A luz A luz Jesus, 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 Jesus Valeu aí! Quem pode dar um E aí? Vocês estão gostando? Massa! Obrigada pela presença de todos vocês Obrigada pela oportunidade Manda vem! Música 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 Vamos acreditar que as pessoas podem ser unidas Música A união faz a força Vamos acreditar que as pessoas podem ser unidas Vamos acreditar que as pessoas podem ser unidas Música 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 Vamos acreditar que as armas podem ser destruídas Vamos acreditar que as armas podem ser destruídas Vamos acreditar que as armas podem ser destruídas Música Tudo pode acontecer acreditando de verdade Tudo pode acontecer acreditando de verdade Tudo pode acontecer Acreditando de verdade Tudo pode acontecer Vamos acreditar Que a fome e a miséria podem ser bonitas Vamos acreditar Que a fome e a miséria podem ser bonitas Vamos acreditar Que a fome e a miséria podem ser bonitas Vamos acreditar Que a fome e a miséria podem ser bonitas Tudo pode acontecer Acreditando de verdade Tudo pode acontecer Acreditando de verdade Tudo pode acontecer Acreditando de verdade Tudo pode acontecer Se acreditarmos Tudo pode acontecer Porque a fé É o firme fundamento Das coisas que a gente não vê O objetivo da Salmo 40 É levar mensagem Para edificação Das nossas vidas África África Somos um povo sofrido E ao mesmo tempo Discriminados O que fizemos Para ser julgados Dessa maneira África 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 Que saudades de você ver África 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 E o leão da tribo de Judá, todos os males vão derrubar E a vitória será de Tiá, o Ais da Perota África, 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 que saudade de você África, África África, que saudade de você Banda Salmo Paré Reggae Hoods Banda Salmo Paré Banda Salmo Paré Banda Salmo Paré